As palavras de baixo calão que a senadora se referiu ao Exército Brasileiro. Ela disse que o Exército Brasileiro é uma seita. Qual foi a palavra? Ela disse que o Exército Brasileiro é uma seita. Isso é palavra do baixo calão? Isso é palavra do baixo calão? Faça a verificação. Se falou... Diz que o Exército Brasileiro é uma seita. Ele disse isso. Só mesmo que o Exército Brasileiro é uma seita. Se não se pensa para assessoria, retirar das notas taquigrafas. Chamar de seita não é ofensa para ninguém. Aí cada um se responsabiliza pelos seus atos. Não vou ser ser feita extremamente perigoso, Sr. Presidente. Eu não vou entrar nisso. Eu passo a palavra para a próxima oradora inscrita, que é a deputada Jandira Feghali. Sr. Presidente, primeiro a minha solidariedade à senadora Soraya, que ficaram fazendo risadas aqui enquanto ela falava, num total desrespeito a ela. E prestar minha total solidariedade à senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI, que tem tido uma atitude íntegra, competente, dedicada para, de fato, aprofundar as investigações dos atos golpistas do 8 de janeiro. E quero, inclusive, dizer que se tem alguém que tem que explicar aqui, não é a senadora. São, de fato, três parlamentares daqui que estiveram com o filho do Jair Dias antes do depoimento dele. Ela não esteve com ele. Então, é importante que isso, sim, seja explicado. E não a senadora Elisiane Gama ser tentativa de desqualificação, porque falta argumento. Essas pessoas não estão aqui para investigar nada. Estão aqui para desqualificar um relatório que, objetivamente, será muito firme nessa apuração. Então, essa tentativa de desqualificar, de pedir renúncia, isso é falta de argumento. É discurso vazio, mas é discurso desrespeitoso e de quem não quer investigar nada aqui. Hoje já apareceu aqui preconceito com o Nordeste, já apareceu aqui com o Estado do Maranhão, já apareceu aqui preconceito com a relatora e já estão tentando, em redes bolsonaristas, desqualificar o trabalho da relatora e da CPMI. Isso é um desrespeito ao Congresso Nacional e ao Parlamento Brasileiro. Então, minha solidariedade, senadora Elisiane. Eu gostaria aqui, presidente, eu fiquei esse tempo todo aqui calada e estamos aqui há quase três horas, três horas e eu fiquei olhando aqui para o general Dutra. General, eu fico primeiro pensando no significado desta farda estar numa CPMI para as Forças Armadas. O senhor general da Ativa, do Estado-Maior das Forças Armadas, e eu fico aqui me lembrando, e faço questão de registrar, presidente, que eu, como parlamentar do PCdoB e dirigente do meu partido, posso afirmar que nós sempre fizemos a defesa do papel constitucional das Forças Armadas. Nós já demos ao Estado brasileiro um ministro, o então ex-deputado Aldo Rebelo, respeitado pelas três forças. Nós já tivemos por duas vezes a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, defendemos a indústria da defesa, a pesquisa, o orçamento e o papel constitucional das Forças Armadas. Portanto, a minha fala aqui é insuspeita em relação ao papel constitucional e à defesa dessas forças pelo papel que elas têm que cumprir. Mas é importante a gente ler aqui qual é o papel das Forças Armadas na Constituição. Artigo 142. As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destino-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. A Constituição não diz que as Forças Armadas são um poder moderador. Em nenhum momento isso foi definido na Constituição brasileira. E eu quero aqui, por causa disto mesmo, registrar, Presidente, a minha repulsa e a minha indignação toda vez que as Forças Armadas tiveram um desvio do seu papel constitucional. E eu quero falar aqui do golpe de 64, quando houve um desvio do papel constitucional das Forças Armadas e deram um golpe contra um presidente eleito. Torturaram, mataram jovens estudantes, tem até hoje centenas de desaparecidos políticos sem encontrar e as famílias sem poder enterrar seus entes queridos. O desvio do papel constitucional das Forças Armadas quando foram lá planejar e ajudar a executar o golpe contra o presidente Allende, mandando, inclusive, oficiais do Exército para ensinar tortura para aqueles militares. Quero falar aqui também do desvio do papel das Forças Armadas quando o senhor Vilas Boas, então comandante do Exército, pressionou e ameaçou o Supremo Tribunal Federal se desse o habeas corpus do então ex-presidente Lula. Quero falar aqui do entorno do senhor Bolsonaro, dessas chamadas Forças Especiais, de quem ele se assenhorou, militarizou o governo e politizou as Forças Armadas, falar que essa turma estava toda estimulando e insultando o golpe de Estado na eleição do presidente Lula de 2022. E eu não vou falar nem de patentes abaixo da sua, vou falar dos generais. General Heleno, que disse que não deixaria, não permitiria que um ladrão subisse a rampa, isso em redes sociais e na mídia. Falar aqui do senhor Braga Neto, então vice-presidente, candidato a vice-presidente do senhor Jair Bolsonaro, que disse, aguardem nos acampamentos, porque nós teremos novidades. Aguardem que a eleição não está resolvida. Já tinha tido o segundo turno das eleições no Brasil e o presidente Lula nomeado presidente eleito. Quero falar aqui do general Guilherme Teófilo, que ajudou a construir a estratégia de impedir os eleitores do presidente Lula irem para o segundo turno. Do general Ridalto, que também faz parte dos kids pretos, que estava no 8 de janeiro na manifestação fazendo vídeo enroladinho numa bandeira verde e amarela, como se estivesse defendendo o Brasil. Quero falar do general Márcio Fernandes e do general Rostir, todos insuflando o golpe em 2023, no 8 de janeiro. Todos generais, sem falar de tantos outros que nós aqui conhecemos e pudemos ver no quebra de sigilo telemático do senhor Mauro Cid e também das conversas telefônicas do senhor Lauande. Esses desvios de conduta golpistas é que nós estamos investigando aqui, general. E o senhor é um general, comandante militar do Planalto. E o que nós estamos investigando aqui é a suposta omissão, leniência ou cumplicidade do senhor nesse processo golpista. O senhor era comandante militar do Planalto já em abril de 2022. E sabe, acompanhou todo esse processo. E estava lá em novembro e dezembro quando os acampamentos aconteceram. Como é que vocês podem chamar de legal um acampamento que diz um dos focos das diversas manifestações ocorridas desde 2 de dezembro, passando por 24 de dezembro e o 8 de janeiro, foi o acampamento do QG. Não se tratava de uma manifestação legal, posto que pretendia um golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito. Por quê? Questionava o resultado das urnas legitimamente homologados pelo Tribunal Superior Eleitoral e o resultado eleitoral com o presidente Lula eleito. Eles pediam uma intervenção federal e um golpe de Estado. Eles atentavam contra a democracia, com violência política, com sabotagem, pedindo às suas armadas que fizessem a sua intervenção. Isso aqui cobre todo o artigo 359. O senhor falou de um inciso ali que foi o T, uma linha. Eu diria, do I até a T, esse QG cobriu todas as alíneas do Código Penal Brasileiro. Todas as alíneas do Código Penal Brasileiro. E nada foi feito. No dia 19 de dezembro, General, a PGR pediu ao Comando Militar do Planalto para prevenir ou combater atos criminosos eventualmente flagrados naquele local, principalmente porte ilegal de armamentos, de explosivos e outros aterfatos passíveis de causar danos à vida e ao patrimônio, citando botijão de gás, líquidos e gases inflamáveis. A PGR pediu isso em 19 de dezembro. E isso não foi feito. O senhor diz aqui que não sabe nenhum relatório de inteligência do Exército. No dia 24, tentaram botar esse explosivo no aeroporto de Brasília, explosivo esse montado no acampamento. Tem provas disso. O próprio Jorge Osto veio aqui e confirmou isto. Como é que vocês não atuam numa coisa dessa? Como é que vocês impedem a Polícia Militar de desmontar esse acampamento por três vezes? Três vezes. O senhor leu essa indicação da PGR, General Dutra? No dia 19 de dezembro? Deputado Jandira Feghali, bom dia. Nós lemos, nós respondemos para a PGR todas as medidas que estavam sendo adotadas no dia 22 de dezembro, por ofício do CMP. Todas as irregularidades que foram comprovadas foram debeladas, foram combatidas. E o Exército, a senhora mencionou a legalidade, o Exército não tem a competência se era legal ou ilegal. Os órgãos competentes não o fizeram. E assim, e nunca houve uma ordem judicial. No momento que houve a ordem judicial, no dia 8 de janeiro, ela foi integralmente cumprida. Já entendi. Só que no dia 24, colocaram um explosivo no aeroporto de Brasília e foi montado lá dentro. Portanto, vocês não desmontaram o que estava acontecendo ali. Eu ia botar um vídeo, presidente, mas não vai dar tempo, para dizer o seguinte. O vídeo, no dia 5 de janeiro, colocado num negócio chamado Prints Bolsonaristas, mostrava que o Exército brasileiro, a partir do CMP, estava entregando colchões, barracas e madeiras para auxiliar a quem estava chegando no acampamento naquela data. Tem um vídeo ali mostrando as pessoas do Exército entregando colchão e barracas para os manifestantes. Eu pergunto, qual foi o apoio que o Exército brasileiro deu a esses acampamentos? Deputada, a senhora desculpe, nunca aconteceu isso. No dia 5... Tem um vídeo, tem um vídeo, general. No dia 5 de janeiro, a campamento... Porque não dá mais tempo. 5 de janeiro? 5 de janeiro. O acampamento estava sendo desmontado em ritmo acelerado. As pessoas chegaram no dia 7. As pessoas chegaram de ônibus no dia 7. O vídeo está aí, você mostra então, Rogério. Na outra fala, vocês mostram então, porque eu não tenho mais tempo. E por fim, presidente, dizer o seguinte, dizer o seguinte, está claro para mim aqui, está claro para mim que houve uma cumplicidade de parte do Exército brasileiro com o que aconteceu. E o processo só está no Supremo Tribunal Federal, porque há deputados aqui, investigados, que puxaram o Supremo Tribunal Federal todo esse processo. Abílio, você nem é mesmo. Fique quieto, fique na sua. Quem tem que contar a minha palavra é o presidente da mesa. Se ele não cortou, você fique na sua. Senhoras e senhores deputados e deputadas, senadores e senadoras, a mesa está controlando o tempo e não adianta esse clima porque tanto um lado quanto o outro extrapola regularmente o tempo. Então, eu não vou levar a sério essas reclamações que acontecem, é verdade, de um lado e de outro. Eu estou aqui conduzindo com justiça, claro que às vezes a pessoa está concluindo um raciocínio, eu não vou ter a indelicadeza de interromper um colega. Não faço isso nem com um lado nem com o outro. Eu peço a deputada Gendira Fegado que conclua o seu pensamento, mas eu peço também que não se manifestem sobre o tempo extra que eu dou a todos aqueles que estão concluindo o seu raciocínio. Apenas respondendo aqui a uma questão que foi levantada, esse processo está no Supremo porque tem deputado investigado que puxa e que está na CCPMI e que puxa o inquérito do Supremo Tribunal Federal. Obrigada.